Temos aqui este gráfico de barras. Isto representa resultados nos exames intermédios e exames finais. Então, este eixo, o eixo vertical, é o dos resultados. E depois é por estudante. As barras azuis representam o exame intermédio e as barras amarelas o exame final. E a questão que nos colocam é quantos pontos melhorou o resultado da Nádia do exame intermédio para o exame final? Vejamos então a Nádia. É dela que estamos a falar. E interessa-nos saber quantos pontos melhorou ela do exame intermédio para o final. Intermédio a azul, final a amarelo. Então, no exame intermédio, parece que ela teve... Se fizer uma estimativa, 75 pontos. E no final, parece que ela teve 80 pontos... Parece que teve 85 pontos. Então, parece que o resultado dela melhorou em 10 pontos. Então, 10 pontos. Vamos tentar mais um. Quantos alunos melhoraram os seus resultados do exame intermédio para o exame final? Então, melhorar do exame intermédio para o final, isso significa que a barra amarela, para um dado aluno, que corresponde ao exame final, terá de ser maior que a barra do exame intermédio. Essa é a maneira de ver que o aluno melhorou do intermédio para o final. Então, o Pedro melhorou do intermédio para o final. A Vanessa melhorou do intermédio para o final. O Daniel melhorou do intermédio para o final. O Carlos melhorou do intermédio para o final. O Guilherme obteve um resultado mais baixo no exame final do que no intermédio. Então, ele não melhorou. Portanto, o número de alunos que melhorou o seu resultado do exame intermédio para o final são 1, 2, 3, 4 alunos. Então, 4 alunos.